Na sessão ordinária dessa terça-feira, 26 de março, os deputados estaduais discutiram diversos assuntos de interesse dos catarinenses. O deputado Edilson Massoco, do PL, ocupou a tribuna para criticar uma fala da ex-senadora do PT, Ideli Salvatti. Essa senhora esquece de dizer que o nosso Estado tem menos de 1% do território nacional e é o sexto Estado de adecadação. Essa mistura, tenho orgulho de dizer que essa mistura de raças, alemães, italianos, africanos, portugueses, poloneses e muitas outras origens, fizeram com que esse Estado tenha um trabalho muito forte e que não merece ouvir uma porcaria de uma fala como essa. Nós podemos até estar enaltecendo, mas não, nós precisamos divulgar para Santa Catarina, que, aliás, Santa Catarina, deputado Sorato, é o único Estado do Brasil que tem o nome de uma mulher. O deputado Altair Silva, do PL, falou sobre multas aplicadas a agricultores por transitarem com máquinas agrícolas em rodovias estaduais e federais. O parlamentar pediu a revisão desta norma. Nós precisamos juntar as forças de segurança e dar uma atenção para quem trabalha, para quem produz, quem precisa atravessar a rodovia. Em todos os estados, aliás, em outros países, quando se chega uma máquina agrícola, as pessoas param o trânsito, tal qual nós paramos para os pedestres, para eles atravessarem, eles param o trânsito porque, sabe, lá está sendo transportado o emprego, o alimento, a riqueza desse país. Eles reverenciam, e aqui no nosso país, ao contrário, é multado, é penalizado. Através da iniciativa privada, foi construído um dos melhores centros para a polícia rodoviária estadual lá trabalhar. E nós pensávamos que a presença da polícia rodoviária estadual na região do Borma, que é uma região muito produtora de alimento, seria uma força de apoio para os nossos produtores. E, na prática, houve a troca de comando, quando o comando anterior estava, até tinha um diálogo maior, mas com a troca de comando que houve agora, a prática é de multar, é de penalizar o agricultor. E nós temos que rever isso. Por isso, eu faço um apelo para que as forças de segurança pública sejam parceiros de quem trabalha e produz. E que o Congresso Nacional reveja essas normas, as legislações, que estão sendo penalizadas. Quem trabalha e produz, isso é um problema. A deputada Luciane Carminati, do PT, falou sobre uma moção de sua autoria, entregue para o Centro de Educação do Oeste, o CEL-UDESC. A homenagem foi concedida pelo aniversário de 20 anos da instituição. Há 20 anos atrás, em Chapecó e em toda a nossa região, nós fomos contemplados com a instalação do Centro de Educação do Oeste, o nosso CEL-UDESC. À época, muita gente não sabe, deputado Maurício, eu era secretária de Educação em Chapecó. E o sonho que a gente tinha era de que a UDESC não só passasse a ponte da nossa belíssima capital, mas chegasse no interior do estado de Santa Catarina. E a nossa UDESC chegou no interior do estado de Santa Catarina. O deputado Ester Nessorato, do PL, utilizou a tribuna para criticar um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que busca regulamentar as atividades dos motoristas de aplicativos no país. Estão ameaçados por um projeto de lei feito pelo PT, pelo governo do PT, que visa tirar a liberdade deles, colocar jornada de trabalho, colocar valores mínimos a serem pagos. E o que aparenta ser algo que é um benefício para eles, só vai prejudicar a vida desses importantes profissionais. Primeiro porque tira a liberdade deles. Há um momento que você coloca uma jornada mínima e uma jornada máxima. Uma jornada mínima de oito horas e máxima de doze horas. Ora, todos nós sabemos que muitos desses profissionais acabam fazendo uma complementação com outra atividade. Eles têm a atividade profissional deles e acabam complementando com a atividade de motorista de aplicativo. Se você limitar o tempo que esse profissional vai utilizar para complementar a sua renda, você vai estar impedindo que ele possa trabalhar e melhorar a renda familiar. Legenda Adriana Zanotto